Hoje eu vou tirar uma dúvida aqui de quanto tempo demora aí para o reembolso da Steam cair. Bom, depende do que você comprou. Por exemplo, se você comprou um jogo, ele pode demorar aí até 7 dias para esse jogo aí ser reembolsado, tá? Só que você não pode ter jogado nem duas horas do jogo, tem que ter jogado menos que isso. E você pode pedir até dentro de 14 dias após a compra. E aí, pode ser que demore até 7 dias para ser reembolsado. Porém, geralmente cai antes, tá? Não precisa esperar os 7 dias normalmente. E para DLC, pode demorar aí até 14 dias, beleza? Demora um pouco mais aí, às vezes. Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixe o like, se inscreve. Até mais.